Os vereadores derrubaram hoje o veto da Prefeitura de Teresina ao reajuste salarial dos advogados da Fundação Municipal de Saúde. Sheldamagalhães tem os detalhes. Telão confirmou o sentimento dos bastidores. O veto ao reajuste salarial dos advogados da FMS foi derrubado pela maioria de 16 votos. Todos os órgãos municipais têm sua assessoria jurídica, que é a FMS, que é um dos maiores órgãos do município, não iria ter sua assessoria jurídica. Ela tem que ter sua assessoria jurídica, assessoria jurídica que faz o trabalho interno e externo da FMS. Os vereadores criticaram a postura da gestão municipal em vetar um projeto de autoria do próprio Poder Executivo. A Câmara fez justiça. O mérito tinha sido debatido já, o que estava sendo debatido hoje era o veto. E, por grande maioria, a gente venceu hoje. Foram 16 não, várias abstenções e poucos sim. E, obviamente, uma resposta também ao Poder Executivo para que, quando encaminhar matérias para essa casa, tenha a devida responsabilidade para que se possa aqui analisar e depois não ter a ver a questão da destruição de todo um trabalho que foi feito nessa casa. Um projeto que foi aprovado por unanimidade e, posteriormente, o prefeito apresenta um certo arrependimento e, aí, aqui, coloca em constrangimento toda essa casa. Apenas quatro vereadores votaram favorável à prefeitura pela manutenção do veto. O impacto financeiro será de 40 mil reais por mês para o município. O líder do prefeito, Antônio José Lira, afirmou que a decisão da casa precisa ser respeitada. Houve um sentimento da casa que eu tenho que, como líder, respeitar. E questionou o tratamento que os parlamentares da base e que não seguem a orientação do Palácio estão recebendo. A última vez nós tivemos uma votação polêmica com relação aos ambulantes. Nós tivemos um colega que viajou e, quando chegou, recebeu-se uma UPA, uma UPA do Promorado. Aqui não é uma crítica ao colega. É dizer que, dessa forma, fica complicado você exigir uma fidelidade da base. Quando é vitória, for o Palácio. Quando é derrota, for o líder.